Fala rapaziada, tranquila, aqui é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, queria pedir pra você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, que mano, a meta do canal é 20 mil e eu sei que a gente vai conseguir, beleza? Enfim rapaziada, bora lá. Cara, como vocês estão vendo, hoje eu vou jogar com o Godita Verde Zenkai. Eu sei que tinha muita gente pedindo pra mim jogar com ele, tá ligado? E eu queria jogar com ele também. Então mano, vamos lá, ele é ranged na cor verde, ou seja, ele é focado em Blast, mano. O meu, ele tem... O meu tem 11 estrelas, mano. Infelizmente eu não tenho recurso pra upar todo, sou o boost dele, mas o que ele precisa tá upado, que é as grades de ability, tá ligado? Então cara, vou usar ele nessa moves com o Gohan de líder, por quê? Porque não dá pra jogar sem o Gohan, tá ligado? Então é isso, mano. Enfim rapaziada, espero de coração que vocês gostem do vídeo. Então mano, sem mais delongas, bora lá pras partidas. Bora lá rapaziada, eu ia falar mais uma partidinha, mas mano, primeira partidinha aqui, já encontrei uma move... Move não, híbrido, com Gohan Beast, Gohan Ultra e Pan. É o famoso, né? Tá cara, deixa eu fazer isso daqui, meu time tá tomando um daninho muito bom. Mano, vamos ver cara, eu coloquei o Gohan aqui, porque obviamente não dá pra jogar sem o Gohan, tá ligado? Ele tá muito forte, mano, então jogar sem ele tá meio loucura. Tá, aí. Tá mano, beleza. Ah, esse cara tá me enchendo o saco, mano. Não. Beleza, toma. Apresentão pro senhor. É. Não tá dos melhores, não. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Ô amigão. Tá ruim, hein. Tá cara. Tá, ele esquivou. Beleza. Tá, ainda bem que ele não tinha o Special Move. Tá. Ai mano, eu não podia usar o Strike, tá ligado? Mas se bem que ele ia trocar, né? Então, se eu usar... Ué, ele tem o Special Move toda hora, véi. Que isso? Olha o dano. Nossa senhora, que coisa ridícula, véi. Tá. Beleza. Ai mano, tá. Vamos ver aqui, cara. O que a gente consegue fazer. Toma. Sai fora, rapaz. Beleza. Vamos lá, cara. Será que ele vai trazer o Beast? Ah, agora eu lhe peguei, meu amigo. Tá cara, eu já vou trazer o Godita, mano. É porque, como vocês estão vendo, tá feia a situação aqui pro meu lado, viu? Ó, Dragon Ball zero. Tá. Cara, o Gokuzinho tá dando um dano legal, tá? Ah, nem ferrando que eu já ativei a minha ability, mano. Tá, toma. Pega o Godita, filho. Fala do Godita. Fala. Tá, beleza. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa toda hora, então... Beleza. Aqui, mano, eu acho que... Não sei. Pior que eu demorei um segundo pra usar o Strike no Quick Attack, tá ligado? Se eu não tivesse demorado assim um segundo, mano, ele tava lascado. Tá, aqui... Eu vou deixar o Gokuzinho morrer, mano. A não ser que ele dê uma Exposição Move agora, tá ligado? Aí eu coloco o Godita. Porque o Godita não morre. Mas... É. Beleza. Boa, Godita. Toma. É, mano. Bom dano. Uh, paizão. Vai tomar do Godita, mano. Toma. Tá. Blast, mano. Eu já usei dois ou três Blasts, cara. Vamos ver. Não é possível que ele vai acertar, mano. Quer dizer, possível é, tá ligado? Mas eu não quero que ele acerte. Eu acho que é a parada. E ele não acertou. GG, moleque. Ai, caralho. Que forfídeo bonitinho, mano. O Godita deu muito dano nessa partida aqui, filho. O pouquinho que ele fez foi muito. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha. Opa, começamos bem já, cara. Eu vou ver... Eu quero esperar pra ver se ele vai tirar o Gohan daqui, tá ligado? Se ele tirar o Gohan daqui, eu trago o Godita. Vamos ver. Tá, cara. Não sei se ele vai tirar, não, mano. Eu vou trazer o Godita. Ô, mano. Ô, mano. No momento que eu trago ele... Tá... Oxi. É verdade. O Godita ainda recupera esquiva quando alguém troca na frente dele, mano. Tinha até esquecido disso. Tá, cara. Vamos ver. Cara, se pá, eu matei esse bicho aqui já, mano. Vamos ver. Ah... Ah... Meu Deus, meu senhor. Tá. Beleza. Nossa, mas aí é foda, velho. Aí, ó. Ai, que droga. Beleza. Tá, ele não caiu no single tap. Beleza. Ah, mano. Tô dando esquivinha perfeita nesse cara. Ele deve tá bravo comigo, velho. Na moral. Tá. Deixa eu fazer isso daqui. Ah... Beleza. Ele trouxe o Beast, mano. Tá bom. Beleza. Ah... Beleza. Mas tamo o Beast, mano. Cara, o Godita até que ele tá... Hum... Meia ability não. Meia ability não pula. Tá, ele não quer pular. Então ele vai tomar. Tá, mano. Eu acho. Ah, não. A meia ability tava selada, mano. Eu esqueci, velho. Tá, eu vou deixar ele dar essa ultimate, mesmo. Eu não tô nem aí. Vamos ver o que ele vai fazer, né, velho. Espero que nada. Tá. Nem vi ele apertando essa... Como é que fala, mano? Essa... A meia ability. Uh... Tá, mano. Aqui até que a gente tá se saindo bem. E não é bot, velho. Porque a partida tá meio lagadinha. Se fosse bot, a partida não ia lagar nem um pouco, tá ligado? E eu tô vendo. Eu tô sentindo que ela tá um pouco lagada. Cara, eu só tenho strike, então. Né? O famoso. Ai, beleza, mano. Tá. GG, moleque. Acertamos. Boa. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei mais uma híbrido. Tá, eu vou fazer isso daqui só pra começar um combo nele, mano. Não tem problema, não. Depois eu tiro ele daqui. Vou fazer isso daqui. Tá, mano. Eu queria, na verdade, tirar a redução de Ki do Gohan, mano. Isso, amigo. Obrigado. Eu acho que o Godita ganha aqui na troca, né? Espero eu que sim, mano. Não lembro. Uh, ganha. Beleza. Tá. Ah, não, cara. Que bosta. Tá, tomara que o meu Godita não tome muito dano. O que não é o caso aqui. Uh! Ah, ele tava no Liv Cancover. Que palhaçada, velho. Se ele não tivesse no Liv Cancover, eu tava bem, viu? Beleza. Ah, cara. Não para nunca, amigão. Tá, beleza. Tá. Ele nem, ele nem, ele nem se arriscou usar a Blast Armor, mano. Tá, toma. Nossa. Caramba. Vocês viram isso, mano? Que daninho bom. Tá, olha isso, cara. O Godita tá dando um dano carnalha, viu? Tá. Esse cara, ele não tá nem aí, mano. É só isso que eu percebi. Que ele não tá nem aí. Beleza. Vamos ver. Ele provavelmente vai me dar Ultimate, mano. Sem dó nem piedade. Tá, não deu. Não entendi. Não vai não, parceirinho. Eu consigo esquivar, né? Tá bom. Tá bom. Ai, velho. Ele tava no Liv Cancover. Ele ficando Endurance ainda por causa do Ultimate. Tenho certeza. Aí eu me lasquei. Ô, velho. Ai, ai. Vamos ver aqui. Eu não sei se eu tenho chance aqui não, mano. Mas, né? Ai, ai. Não lhe ficou Endurance. Tá. Beleza. Cara. Ele não tá... Beleza. Isso que eu ia falar. Ele não tá com a Unique Gauss cheia, tá ligado? Beleza. Cara. Uh, ele não ativou a meia ability dele. Por quê, cara? Tá. Eu vou dar Ultimate, mano. Eu não tô nem aí. Ah, ele trouxe o Beast, cara. Por que ele trouxe o Beast, velho? Na moral. Deixa o Beast quietinho lá, mano. Tá. Tá, mano. Aqui eu me lasquei. Ele não vai... Ah, para. Mano, não tive o que fazer. Infelizmente, não tive o que fazer. Tinha que ser... Ah... 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 O Resident Evil, mano. Ah, pelo menos ele não acertou. Mano, o Godita, ele tá muito bom. Realmente, ele tá muito bom. Mas, mano, tá difícil, velho. Tá difícil. Tá. Tá, beleza. Eu devia ter ficado com o Godita até ele transformar. Mas, tudo bem. Eu tenho a Unique Gauche de Strike, mano. Então, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Acredito eu. Eu pulei, mano. Ele vai... O especial move dele vai funcionar. Não, não sei. Tá bom. Eu vou ficar parado aqui recuperando a minha esquiva, mano. Beleza, moleque. Vem, Godita. Nossa. Oh, my God. Olha o dano. Pega o dano. Ai, mano. Na moral. Nossa, Godita. Godita do céu. Você deixou a desejar aqui, hein, meu parceiro. Tá, beleza. Vamos ver, mano. Como que vai ser o dano. Cara, ele chamou o Gohan. Sério? Então, toma. Já tiramos a Endurance dele. Tá. Eu tenho que lembrar que o bicho... Hum, que droga. Eu ia falar que eu tinha que lembrar que ele counterava a carta verde. Então, eu já ia gastar ela já, tá ligado? É, amigão. Acabou. Mano, esse negócio de quebrar a Blast Arma. Que bagulho estúpido. Tá, vem a Godita. Mano, a gente realmente vai ganhar essa partida. Nossa, mas deu muito GG, cara. Godita mostrou muito nessa daqui, filho. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara jogando... Não sei o que o cara tá jogando. Mas é isso aí, mano. É esse time do malandro aí. Tá, vou chamar o Godita. Vamos ver. Mano, ó. O daninho não tá ruim. Devemos ser honestos. O dano não tá ruim. Tá. Beleza. Devia ter dado a carta verde. Eu sou burro. Tá. Mas a gente dá a carta verde aqui. Não tem problema, não. Tá, cara. Eu acho... Que eu vou trazer o Gokuzinho. Isso. Traz o Gohan. Por favor. Tá. Será que ele vai trazer o Beast? Nossa, ele trouxe o 17 de volta. Ah, é. Porque a única gauge do Beast encheu, né? Cara, eu vou seguindo aqui. Com... Isso aqui. Eu não tô nem... Eu acho que ele não tem a troca. Não tem. Se Deus quiser... Assim, se Deus quiser, o Gokuzinho matou esse Beast. Matou o Beast, moleque. Vou de Blast direto. Nossa. Tá. Bosta, Godita. Bosta, Godita. Tá. Tá. Aqui eu tenho que tomar cuidado, mano. Beleza. Traz o Gohan, hein? Ele deu Farfait. Caralho, mano. O Godita deu um daninho safado naquele Beast. Cês viram? Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Ele já começou assim. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um cara jogando com o mesmo time. Gohan, Beast, Pan. É exatamente esse time, tá ligado? É só esse time que tem. Então, é só esse time que a gente vai encontrar, né, mano? Tá. Beleza. Droga. Redução de que é muito chata, filho. É claro que ele tem especial move. Por que ele não teria? Tá. Beleza, cara. Eu quero farmar o Raisin Rush. Vou conseguir. Não sei. Tá. Consegui agora. Cara, eu não tô nem aí se ele trouxer o Gohan, não. O Gohan verde, no caso. Não trouxe. Ótimo. Ótimo. Melhor pra mim. Mas eu não acho, mano. Eu dei o Raisin Rush muito rápido. Eu não acho que eu vá acertar, não. Quando é assim, mano. Acertei. Tá bom. Muito obrigado, então. Eu acho. Três gerações de Kamehameha, mano. É isso aí. Tá, cara. Vou apertar essa minha ability. Tá, não funcionou. Não tem a carta verde, por favor. Tá difícil ver ele ali, mano. Tá, aqui. Beleza, paizão. Tá. Chamar o Gohan. Pegar a notificação de Cover. Uh, ele trouxe o Beast. Eu tenho que tomar cuidado que ele vai, agora, encher o Niki Gauge. Então, ele pode ir. Se ele quisesse, ele poderia ter chamado o Gohan de volta, tá ligado? Tá. Vou fazer isso daqui, mano. Mais um. Ele vai esquivar. Tá, ele transformou dessa distância. Tá bom. Mas aqui ele consegue esquivar do mesmo jeito, eu acho. Vamos ver. Não, não consegue, não. Uh. Tá. Uh, muito obrigado, amiguinho. O que é isso? Presente de Natal adiantado? Dropei o combo sem querer. Puta, mano. Ele apertou a dele primeiro. Ah, não. Deu tempo de apertar. Caralho, deu tempo de apertar a minha. Tá bom. Tá. Beleza, paizão. Óbvio que ele tem a troca pro Beast, então não vai adiantar nada. Ele destruiu o meu especial move. Ai, que personagem ridículo, mano. Tá, beleza. É, ó. Tá, amigão. Toma. Beleza. Não lembro se ele é imune a isso. Não sei se ele é imune a isso. Ele é. Não, ele não é imune no caso. Tá. Beleza, mano. Será que ele vai trazer o Gohan? Não, não trouxe. Então. Ah, não, Gokuzinho. Você não fez isso, cara. Uh. Compra, 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 compra. Não comprou. É claro, mano. Esse cara toda vez ele tem uma verde, mano. Ele troca e volta e ele tem uma verde na mão. Caralho. Tá. Ele já apertou a minha ability dele. Então, mano, isso aqui não vai me matar. A não ser que ele der o Resident Evil, sei lá. Hum, Beast. Ah, mano. Na moral. Esse cara é o rei das verdes, tá ligado? E ele deve ter mais uma verde ali ainda. No estoque. Tá, eu vou fazer isso aqui já. Tá. Não. Ah, fiz cagada. Ah, mano. Na moral, por que eu sou assim, velho? Ah, velho. Na moral, eu... Nossa, mano. Eu me odeio, velho. Ah, mano. Ele tinha gastado o Airs in Ursh. A partida tava praticamente ganha, velho. Por que que eu fiz isso? Porra, na moral, velho. Olha aí. Olha aí. Por que que eu faço isso, mano? Por que que eu sou assim, mano? Meu Deus. Ah, ele tinha dropado o combo e eu não tava olhando. Simplesmente. Mas o que eu falei é verdade. Toda vez que ele troca, ele tem uma verde. Toda santa vez que ele troca, ele tem uma verde. Eu não tinha tirado a Endurance dele ainda. É. Bora lá, rapaziada. Última partidinha do vídeo, cara. Mais um... Mais uma Som Family. Com o Gohan. Beast e... Ah, eu tava olhando pro outro canto. Que droga, mano. Tá. Beleza. Tá, ele deve ter o Special Move também. Tá vendo? Sabia, mano. Tá. Vai lá, amigo. Traz o Beast aí. Beleza. O cara tem carta infinita. Tá, beleza. Olha o Special Move que ele vai ter, ó. Uau. Não tinha. Usa Blast Armor, pelo amor de Deus. Tá, beleza. Aqui pelo menos a gente pegou ele. Otário. Nossa, ele trocou pro Gokuzinho. Sério? Tá bom. Tá, cara. Vou fazer o seguinte. Tá, vamos lá, Godita. Ele vai encher o Unique Gauge, não tem problema. Quer dizer, problema tem, né? Sempre tem. Mas vocês me entenderam. Tá. Eu vou ativar isso aqui. Óbvio que ele vai ter um Special Move porque ele comprou com Beast. Então, Godita, sinto muito. Oxi. Oxi. Ah, ele usou agora, tá vendo? Sabia que ele tinha, mano. Não adianta. Tá. Vou dar Strike porque ele já usou... Ele já usou a Unique Gauge dele. Então, né? Vamos lá, cara. Eu acho que eu vou trazer o Gohanzinho de volta. Tá. Multiplicando o Cover. Obrigado. Tá, cara. Vamos ver. O que a gente vai conseguir fazer, mano? O time dele é muito forte. Queria muito o Gokuzinho, velho. Mas não peguei. Toma. Ai, Kalika. Ai, Kalika. Tá. Vou trazer o Gokuzinho, mano. Por quê? Porque o Godita não tem Cover. Tá ligado? Então, se eu continuasse com ele ali, eu ia... Ele ia counterar o... O Beast ia pegar ele no Cover, tá ligado? Então não ia adiantar nada, mano. Ai, que droga. Obrigado. Tá, cara. Eu vou fazer Fake Strike aqui. Vamos ver se funciona ou não. Tá. Calmou. Ele deve ter Carta Verde. Ele deve ter Carta Verde. Carta Verde ele não tinha. Mas Rising Rush ele tinha. É um canalha mesmo, né? Tá, cara. Vem aqui. Pegamos Nullificação de Cover. Uhuhuhu. Bicho tá fora. Tá. Beleza, moleque. Vambora, cara. Aqui tem tudo pra gente ganhar, mano. Tá. Eu quero trazer o Godita, mano. Porque, né? Showcase é dele, então... Tá. Toma aí, ó. Apresentão. Pum. Caramba, eu já tinha tirado a Endurance dele, velho. Eu não lembrava. Tá. Não vou deixar ele me dar Carta Verde, porque eu não sou otário. Mais um Special Move no Rising Rush. Será que a gente acerta? Se a gente acertar, vai ser Gold, tá? Mas eu não lembro se eu já tirei a Endurance dele, mano. A Amnésia tá foda, velho. Tá, ele deu Farfait. Caralho, mano. Eu acho que esse Farfait foi o Farfait da primeira partida. E agora foi o Farfait da última. Beleza. O mesmo Farfait. Enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Cara, o Godita ainda é bom. Como vocês viram nesse vídeo, ele tem altos e baixos. Tem hora que ele dá mais dano, tem hora que ele dá menos. Mas, mano, no geral ele é bom. Então, se você não tem um verde tão forte pra Sayajins, Fusão ou Moves, dá pra usar o Godita, beleza? Enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até amanhã. Até a próxima. Falou.